E aí pessoal, estamos aqui de novo no nosso simulador de voo de combate para iniciante Estou passando bem rapidinho no editor de missão aqui, só para vocês terem uma noção para aqueles que querem criar missões Eu digo rapidinho pelo seguinte pessoal, no meu canal tem um monte de vídeo O monte não, tem alguns vídeos bastante interessantes sobre o editor de missão Então não há necessidade de eu passar um pente fino aqui Só estou mostrando uma passagem rápida por nossos simuladores Aqueles pilotos novatos que não tem noção nenhuma de como criar uma missão rapidinho aqui Por isso acessa o meu canal lá que tem vídeos específicos sobre o editor de missão Eu estava falando sobre essa parte aqui que é o que faz o sistema climático Eu estava querendo explicar o seguinte Esse sistema de clima aqui, ele aplica qualquer alteração que você faça aqui em todo o mapa Em todo o mapa, isso é muito ruim É muito ruim Lá no Falcon BMS é a mesma coisa, ou seja, parece que os caras copiam um dos outros Se bem que o Falcon BMS é um simulador bem antigo Mas esse simulador aqui em particular, ele age da mesma maneira Para quem tem hábito de fazer simulação de voo Nos tempos de início da nossa vidinha Quem pilotou o Fly Simulation sabe que ele faz uma atualização automática Do sistema climático onde você está voando Em outras palavras Se eu estou voando em uma determinada cidade E estiver chovendo lá, vai estar chovendo Se na cidade à frente não estiver chovendo, não vai estar chovendo A ideia é que esse sistema climático evoluísse para tal ponto Se bem que não precisa, ele está automaticamente ligado à internet para atualizar A ideia é que ele estivesse chovendo nessa área aqui E nessa área onde eu estou combatendo, não estaria chovendo Mas quando você aplica o sistema de clima aqui Ele atinge todo o mapa Se estiver chovendo em qualquer cantinho do mapa aqui, vai estar chovendo Então isso nem é ruim, né? Mas é o que nós temos Então até esse sistema evoluir Vai ser isso aí Só sair aqui Beleza, deixa eu voltar lá Vamos criar uma coisa bem simplesinha aqui Para vocês entenderem alguma coisa Vamos criar nossa base aqui em Senac Vamos colocar um avião aqui Você clica no ADFLY ou PLANE, né? Bom, aqui está a aeronave Em cima aqui, se você clicar Observe que ele está em ADD Se você clicar de novo, ele vai criar um waypoint Você deleta Clica em EDIT e arrasta ele para onde você quiser Na base ou em qualquer lugar Vamos colocar aqui na base que é mais simples Na base, quando ele está em cima da base Eu tenho essas opções aqui Eu posso Colocar ele na runway Ou seja, ele vai Ele está configurado para iniciar na runway Ou seja Vai É como se a aeronave estivesse na cabeceira da pista Prontinha para decolar Runway Esse rampa aqui é quando ele vai dar partida No caso aqui Tá aqui off Rampa Ele vai dar partida a frio Essa aqui é uma das coisas que mais vocês têm de praticar no começo Rampa a frio Só que no mapa aqui do Cáucaso Onde está escrito aqui no mouse PRK É onde você pode colocar ele Em qualquer lugar que tenha uma rampa Por exemplo, essa aqui é a rampa 1 Rampa 2 E aí vai A diferença desse mapa por mapa de nevada É que lá no mapa de nevada Cada rampa aqui tem um ponto específico Num ícone que mostra Por exemplo, aqui tem o 1 Aí eu sei que o 1 é aqui Aqui tem o 2 Eu sei que é o 2 Aqui no mapa do Cáucaso Eles não colocaram isso ainda Mas acredito que na próxima atualização deles Eles devam fazer isso Aqui embaixo no mouse aqui Temos uma função interessante Que é mapa Satélite E altitude A imagem de satélite Como vocês podem ver Não está lá grande coisa não Mas ela ajuda na hora de você colocar um objeto Por exemplo Deixa eu ver aqui Por exemplo, isso aqui é a área verde É floresta Aqui na altitude dá pra ver E no mapa também Você não vai colocar um tanque aqui dentro A não ser que você queira esconder ele Vamos voltar lá Vamos voltar aqui A aeronave aqui está em rampa E tem outra função Outra rampa aqui Que é a rampa Parting Essa rampa aqui Parking Essa rampa aqui Ele está na rampa Mas a aeronave já está ligada Essa aqui é uma função muito boa E não adianta nada Você selecionar a aeronave E aqui em skill Você tem que colocar player Ou seja, player Quem está pilotando É você Ou seja, é eu que estou criando Você quer ver? Vamos dar um salvar aqui Vamos salvar ele no 4 Que eu tinha deixado agora há pouco aqui Para andar mais rápido E vamos colocar um clima mais ou menos lá Deixa eu ver aqui Esse aqui chovendo Beleza Vamos salvar aqui Bora entrar lá rapidinho Só para vocês verem Coisa rápida Vai Vai para o VOOP Carregando 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 Rapidinho pessoal O editor É uma ferramenta Muito extensa Por isso Eu só estou dando uma passagem Rapidinho pessoal Acessa o meu canal Lá Espera aí Está chovendo Está chovendo Uma chuvinha fraca Com o tempo meio aberto Copiou O sistema de clima É muito Diversificado E esse aqui É o default Vamos entrar lá de novo Rapidinho Só para vocês verem Porque o nosso tempo Está acabando Nossos 10 minutos Por isso que eu falo pessoal Acessa o canal lá E deem uma olhada Nos vídeos específicos Só para o editor Isso aqui é só para vocês Verem uma coisa rapidinho Aí a aeronave Já está ligada E o céu aqui É aquele famoso Céu de brigadeiro Nenhuma nuvem Entenderam? Depois eu vou mostrar Como crio os A-Point Aqui Que algumas informações Do A-Point São muito importantes Acompanhe aí pessoal Próximo vídeo 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 Obrigado.